Olá amantes dos motores a diesel É frequente a pergunta do que é camisa seca e o que é camisa molhada Bom, de vez em quando eu estou lá apresentando algum motor, algum caminhão E eu falo nesse termo Ah, camisa molhada, camisa seca E lá nos comentários sempre tem alguém que não sabe que motor usa camisa Bom, vamos lá Camisa seca e camisa molhada Camisa Essa parte aqui, esse cilindro onde trabalha o pistão Isso ali é a camisa, comumente chamada Esse aqui é o motor camisa seca Bom, aqui em volta das camisas tem a galeria onde passa a água Tá vendo? Tem esses selos d'água aqui Onde passa a água em todos os motores, passa a água em volta Por que que esse aqui é chamado de camisa seca? Essa camisa aqui é removível Se eu tirar ela Eu vou achar um outro cilindro que é o bloco Que vai estar revestindo toda essa galeria de água Ou seja, a camisa não está em contato com a água Esse aqui é uma camisa seca ou molhada, cinegrafista? Seca Seca, olha aí que dedução linda Por que? Porque ela não está em contato com o líquido de arrefecimento Esse aqui é um motor que tem camisa seca Existem alguns outros motores, vamos dar um exemplo O tão famoso OM352 Onde originalmente o pistão trabalha no bloco Direto na face do bloco Conforme ele vai desgastando, você vai abrindo E colocando pistões mais grossos Quando você chegar na última medida do pistão O que que você faz? Você adapta uma camisa Você encamiza o bloco Ainda vai ser um camisa seca Porque quem está em contato com a água É o cilindro do bloco Certo? Bom Esse é o modelo camisa seca O que que é isso aqui, cinegrafista? Uma camisa molhada É uma camisa molhada, mas ela está seca Mas ela está com o vestígio De ter levado muita água nela Então, isso aqui é uma camisa, tá? Camisa removível Camisa intercambiável Chame como bem entender Porém, essa aqui é uma camisa molhada Por quê? Lá onde ela vai Num outro bloco não é desse motor, obviamente Na galeria onde trabalha a água O bloco não existe ali Não tem bloco ali Ali é um vão livre Aonde passa a água do areador Aí você coloca as camisas Aqui vão três anéis de vedação Tá? Aqui vai o anel tomba Que é de latão ou de cobre Para a vedação Inferior e superior E a água passa direto Na camisa, tá? Esse aqui é um sistema Que é bem mais fácil de trocar Com um sacador você tira essa camisa Ou mesmo com a marreta E uma madeirinha por baixo Você tira essa camisa do bloco Sem precisar de muitas intervenções Intervenções de retífica Essa aqui já é um pouco mais complicada Você precisa cortar a camisa Para tirar ela dali Precisa inutilizar ela E recolocar uma com trabalhos de torno Para colocar ela ali E ela fica prensada Tá bom? Pessoal Aproveitar aí E dizer um pouco de prós e contras De cada modelo Gente Quando eu falo prós e contras É... É para você avaliar E ver qual é o melhor para você Eu como um instrutor Eu passo as diferenças E como mecânico E como usuário Vou dar a minha opinião pessoal Tá? A minha opinião pessoal É só a minha Como você tem A sua Também Não é para começar Um embate Uma guerra Em comentários De gente provando Que o que eu penso É diferente Tem o seu maneiro de pensar E a minha maneira de pensar Bom Deixar de pôr menores aí Vantagem Do camisa molhada Fácil substituição do kit Tá? Você dentro da oficina mesmo Você Sem precisar levar em retífica Você Tira E troca o kit Ali você precisa De Maquinários De retífica Pra Ou De alguém especializado Camiseiro aí Que chegam ali Cortam E colocam Em camisa Um bloco Pra você Bom Durabilidade Gente Assim Ó Esse aqui Ele não tem tanto problema Se você for relaxado Com a água Do radiador Por quê? Se ele cria a ferrugem ali Até ele furar o bloco Acontece Tá? Mas demora Muito Esse aqui Se você não cuidar Da água Do radiador Você pode furar a camisa Tá? Então E Ou Algum problema Com as vedações De baixo E de cima Tá? Então você tem muito mais problema Com água Vazamento d'água No camisa molhada Tá? Camisa molhada Indiscutivelmente Dá muito mais problema De água De vazamento d'água Pelo bloco Aqui Só que Se tiver problemas De vazamento No camisa molhada É mais fácil de arrumar Por quê? Você vai trocar a camisa E vai fazer Assentamento de colarinho Né? Projeção de camisa Que aí é uma outra história Pra nós englobar Em termos De retíficas De motores E blocos Tá? É muito mais fácil De você arrumar Um camisa molhada Num problema De vazamento Quando um camisa seca Dá problema De vazamento De água Gente Fura bloco O ideal é trocar o bloco Tá? Hoje em dia Muito Se evoluiu Em soldas Você consegue Ter firmas Especializadas Aí Temos aqui Em Santa Catarina Tem algumas empresas Tem algumas empresas Que fazem Bom trabalho De recuperação De bloco Você vai soldar O bloco Soldar o furo Ali Mas é Uma solução Paleativa Uma solução Que é Questionável Tá? O ideal Quando fura Um bloco É a substituição Do bloco Ahm Muito dos problemas Que o camisa molhada Dá Geralmente É porque Como ele é Todo desmontado Tipo assim O camisa molhada Geralmente É cabeçote individual O camisa seca Geralmente É cabeçote único Geralmente Os motores De camisa seca Eles não dão Muito problema Por quê? Em relação A os Camisas molhadas Porque como O camisa molhada Ele é todo Desmontável Ele é suscetível A gambiarras A mecânicos Que fazem Meia sola Deu problema Num cilindro só Ele troca só Aquela camisa ali E deixa as outras Como estão E aí Lá pra frente Incomoda Outro cabeçote Outro cilindro Outra junta Vou dar um exemplo Num Lá Um camisa molhada Que você Queimou Um cabeçote individual Que você queimou Uma junta Às vezes o pessoal Vai lá e troca Só aquela junta De cabeçote Num camisa seca Queimou a junta Queimou nesse canto aqui Eu já vou trocar A junta dos quatro Por quê? Porque a junta é única Então Numa troca de junta Eu troquei junta De quatro Cilindros Ou seis Ou oito Bom Então o camisa molhada Por ser mais fracionada É mais suscetível A gambiadas Por isso que ele No final das contas Você vai ver Muito mais incomodar O camisa molhada Do que O camisa seca Outro ponto A se destacar Eu vou pro quadro Um pouquinho Porta Então Vamos lá Se esforçando Quando eu desenho Eu peço que se esforce Uma outra variante Do camisa molhada É o seguinte Você tem que tomar Muito cuidado Em motores De camisa molhada Em que Tenha cabeçote único Aí É complicado Por quê? Olha aqui Você tem que cuidar Muito da projeção Da camisa Aqui está o bloco Está o bloco E as camisas A altura Que fica entre a camisa E o bloco Tem um Um limite Permitível Tanto para cima Quanto para baixo Vou dar um exemplo Um caminhão que incomoda Muito 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 Camisa Scania DSC11 Ou seja Jacarezão D Ou DS Ou DSC Ou DSI O 111 112 113 Incomoda Muito É muito frequente Da problema De vazamento D'água Nas camisas Aqui em cima Por essa vedação Aqui em cima Por quê? Porque ele é 6 cilindros E o cabeçote Ele tem dois cabeçotes Um cabeçote cobre 3 cilindros Um outro cobre mais 3 Aqui eu vou dar um segredo Olha aí Quanto vale o vídeo desse Pessoal As camisas Vai lá Olha lá Qual é o máximo E o mínimo E as 3 camisas Do par Que vai num cabeçote Num cabeçote só Tem que ficar Da mesma altura Tá? Se ficou 10 aqui Não pode ficar 9 aqui Tem que ficar 10 E 10 E 10 Tá? Ficou 8 Tem que ficar 8 Com o parede E testa Apertando Tá? Coloca Um soquete ali Ou faz uma gambiarinha Com um ferro ali E dá o torque Na camisa Tá? Então Muito Se não der altura Corrige com o anel Tomba aqui embaixo Tá? Sabendo Que tem que fazer A projeção O que é a projeção? Projeção Ó Vamos dizer que aqui Tá o bloco Né? Aquele colarinho Tem que planar ele Tá? Com uma ferramenta especial Pra planar O colarinho do bloco E se for aproveitar A mesma camisa Tem que planar A camisa também Tem que tornear O colarinho Da camisa Então pessoal Vocês notem Que o camisa molhada Ele é um motor Muito mais técnico E que precisa De um conhecimento E de uma dedicação Bem maior Do mecânico Tá? Por isso Que ele é tão Problemático De uma maneira Simples Isso com camisa seca Ele é Mais Vamos dizer Menos suscetível A erro Por quê? Porque ele não tem Nada de todas Essas variantes A camisa é fixa ali E acabou Montou Tá planado Não vai dar erro Já no camisa molhada É complicado As vezes tem motor Que monta E já vi números E já veio até Motores recorrentes De outras pessoas Que montaram Montou E começou a vazar água Ou pra fora Ou pra dentro Do cárter É complicado Tá? Vamos lá Vou dar O meu parecer E somente A nível De curiosidade Eu Prefiro O camisa molhada Tá? Valeu pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Liga o sininho Que aí você sabe Quando chega um vídeo novo Pra você curtir De primeira Falou